Diz o ditado que é de pequeno que se aprende a respeitar as regras. E uma delas é como se comportar no trânsito e saber conviver com mais segurança em meio ao mundo motorizado. Para levar esse conhecimento até as crianças, a Humotrans está abordando alguns temas durante o curso da Escola de Trânsito, um projeto em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que tem orientado centenas de crianças da rede de ensino do município. Então nós iniciamos um projeto em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, onde os alunos do quarto ano da rede pública de ensino, eles são trazidos até a sala de aula aqui da Humotrans e eles participam das aulas de orientações sobre o trânsito, sobre como se portar no trânsito. Tendo em vista a idade dessas crianças, é aquela idade que eles já fazem pequenos trechos sozinhos já, então eles precisam ser orientados de como se comportar no trânsito de uma forma segura, para não se envolverem em acidentes, para não provocarem acidentes, porque apesar de serem pequeninos, eles podem, se não souberem se portar no trânsito, acabar ocasionando algum acidente. A Humotrans está orientando cerca de mil alunos de 19 escolas do município. A escola de trânsito vem atender as necessidades da escola e da nova lei que inclui o trânsito como um tema transversal a ser trabalhado na educação infantil. Uma das escolas foi a Paulo Freire, que levou uma turma de 24 alunos do quarto ano. Nós temos uma realidade hoje bem diferente da que nós vivenciamos lá atrás. Nós não tivemos, quando fomos crianças, adolescentes, nós não tivemos orientações de trânsito, como eles estão tendo essa oportunidade hoje. Então, nós temos a certeza que, educando essas crianças, lá no futuro, quando eles se tornarem os condutores, eles serão os condutores mais responsáveis. Porque os condutores que nós temos hoje, infelizmente, nós não temos esse respeito à legislação, esse respeito à sinalização de trânsito. A diretora da Humotrans, Janey Speiffer, lembrou que neste ano, em pouco mais de dois meses, seis pessoas já morreram no trânsito de um arama e duas estão internadas em UTIs, vítimas de acidentes. Nós temos até hoje, desde o início do ano até a data de hoje, seis óbitos dentro do nosso município, só na área urbana. É um número assustador, um número muito alto. Se comparado aos anos anteriores, ele vai muito além, ele é muito mais alto do que os anos anteriores. Tivemos seis e sete dos anos anteriores num ano todo. E em menos de três meses, nós temos seis óbitos. Então, é um número bastante grande. Nós precisamos diminuir, reduzir esse índice. Então, nós esperamos que, com esse trabalho sendo realizado desde a terra e infância com essas crianças, chegando lá na fase adulta, onde eles serão os condutores, eles terão uma maior responsabilidade, um senso maior de responsabilidade, para com respeito ao próximo. E aí E aí E aí